Vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan, vem Didi Lohan Na treta do Didi Lohan ele me fode com pressão Com pressão, com pressão, com pressão, com pressão, com pressão O Didi Lohan olha a coordenação Hoje eu vou ficar de quatro com pressão, com pressão Hoje eu vou ficar de quatro levando seus trocadão Olha o piquezinho, vai, vai, mole, é comida Na treta até de manhã, se envolve e senta sem pena